Mel Maia ganha a aliança de compromisso de MC Daniel. O amor realmente está no ar. Na manhã desta segunda-feira, MC Daniel surpreendeu a atriz Mel Maia com uma aliança de compromisso. Mel já havia sido surpreendida por ele durante uma live no mês de dezembro quando o cantor assumiu o namoro. Agora sim a gente tá namorando, declarou o cantor em seus stories após entregar a aliança para Mel. No fundo, amigos do casal apareceram comemorando a oficialização do relacionamento aos gritos de, é tetra. Daniel ainda revelou que já estava com a aliança guardada há 30 dias e que Mel deu vários trabalhos para que o pedido enfim fosse realizado. Empolgada com o presente, Mel apareceu ao lado do namorado comemorando. Tocou um apartamento no dedo, no dia que eu quiser quitar meu apartamento só vender esse anel, disse Mel se referindo ao valor da aliança. Desejamos felicidades ao casal. Você gostou deste novo casal? Deixe o seu comentário.